We will, we will rock you We will, we will rock you Tô analisando aqui o óleo do ar condicionado de uma santa fé Porque tá com a pressão aqui do ar, não tá legal, né? Tá fora do normal E agora a gente tá analisando aqui a pressão do ar condicionado Pra ver se o óleo tá perfeito aqui através do pirex, tá? Então a gente tá vendo aqui que a priori é só problema no compressor Então, mas mesmo assim depois que a gente tirar o compressor A gente vai analisar o óleo lá dentro do compressor Mas já dá pra perceber que não espalhou pelo circuito todo Não tá tão contaminado do jeito que imaginava Fala garoto, muito bom dia, bem-vindos Mais um vídeo aqui no canal da Superar aqui no YouTube O canal dos melhores seguidores Vou falar pra você daqui a pouco, ó O quadro da Doutor Iê tá ali Próximo vídeo vou falar dele, tá? Quero dar os parabéns aí ao pessoal da Doutor Iê Exclusivamente ao Walter, a toda a equipe Que nos acolheu muito carinhosamente nesse congresso que teve lá Você vai ver o vídeo, aguarde Próximo vídeo da Doutor Iê Você vai ver que bacana Mas vamos falar um pouquinho aqui Agora dessa Santa Fé, tá? Sinal de semana tive com o pessoal lá no circuito Doutor Iê Muito obrigado Tenho um carinho especial aí a toda a turma Conheci bastante amigos, pessoas maravilhosas Que, puta, foi muito bom O Horágio, Gol O Scope Car nem se fala, né? Esse carro aqui, o Scope Car indicou aqui O cliente veio aqui pra tratar do ar-condicionado E é dele que a gente vai falar Um abraço aí pro Chess, pro Horágio O ADG Pessoal lá de Portugal Tiago Biela Quente Puta, tantos outros aí O Anderson, que só mexe com Peugeot Aquele cara lá do Sul Que tem uma oficina Esqueci o nome dele lá Diego Velocímetro Só gente boa Vamos falar aqui Tô com um cliente aqui Tá guardando Tá aqui do lado Problema do ar-condicionado dele Com o compressor E agora a gente vai tirar o óleo dele Coletar E vamos ver quanto Quanto que tá Como que tá o óleo do compressor Do ar-condicionado dele E a gente também comprou um compressor novo Original pra Santa Fé Ó, tá aqui o compressor Da Santa Fé E mesmo assim Eu vou pegar esse compressor da Santa Fé E vou analisar o óleo Será que o óleo que vem O carro com 100 mil quilômetros 100 mil aí Não bateu aí 9, 10 mil horas Muito pouco Pra dar esse tipo de problema E a gente vai fazer essa análise E a gente vai fazer essa análise agora Deixa só o menino atender ali o telefone Que ele já vai segurar aqui o celular Agora a gente vai fazer a análise, né Coletar o óleo Acabamos de remover o óleo E agora eu vou colocar aqui 4 ml Deixa eu puxar aqui 4 ml Já puxei aqui Opa, mais um pouquinho Dois é aqui em cima Dois aqui Aí eu tenho que vir de novo E aqui vai revelar Por que que deu o problema Com 100 mil quilômetros A Santa Fé Dando problema no compressor 4 ml Agora eu fecho isso aqui Chacoalha aqui 5 segundos E aqui ele deu amarelo Santa Fé tá cheia de acidez O que que ele tá querendo dizer Pela tabela aqui Não sei se quer ter oportunidade Filma aqui em cima O Carlos Filma aqui ó Que ele tá dizendo Que se a cor é amarela Concentração elevada de ácido no sistema Pesquisa aí Depois régua de pH no Google O que você vai achar Agora a gente já viu Que a tua S10 Tá com problema A gente vai colocar um produto Que chama No Acid Pra voltar e salvar O teu ar condicionado Aí agora o que que eu vou fazer Eu vou analisar O óleo que vem No compressor novo Será que o óleo que vem No compressor novo Vem com acidez também? Se o óleo que vem No compressor novo Vem com acidez Aí é um problema muito sério Porque aí Esse compressor também Tá comprometido Eu vou ter que trocar O óleo dele Vou colocar um óleo Sem acidez E jogar uma dose De No Acid No teu carro Não precisa fazer um flush Não precisa tirar Poderia O certo Seria fazer um flush Remover o óleo Do todo circuito Mas ainda tem chance De salvar Vamos olhar aqui Ó Vou Ó Vamos ver se esse óleo Tá bom Tá uma onda agora De óleo pra transporte Óleo pra transporte É a empresa que te vendeu Tirar O deles da reta Porque se você reclamar Que deu problema De garantia Ele vai falar Que é o óleo Que você colocou Que você usa Não presta É uma forma De dizer De poder negar A tua garantia Então Vou pegar um reagente novo Esse aqui É desse compressor Vamos observar aqui O óleo Do compressor Novo Se der Rosto Deixa eu ver aqui Uma ampola nova Vou pegar aqui 2ml De óleo Vou pegar Vou buscar mais 2 Ó Pior do que o teu Só de ver aqui Ó Óleo do compressor Novo Na caixa É bicho Pior do que O óleo dele Ó O óleo dele Tá com acidez E o óleo do compressor Novo Na caixa Com uma acidez Elevadíssima Então O que que eu vou fazer Eu vou Terminar de tirar Todo esse óleo Que tá aqui E vou colocar O óleo da R.com Eu vou fazer um teste Aqui ó Com o óleo da R.com Só dá um pause Que eu vou pegar Relativamente Já tá aberto Já usei Tá parado Lá dentro da fiorina Um tempão Vamos pegar O terceiro reagente E agora Vamos ver Aqui ó Vou lá buscar Vou lá buscar Mais dois Pronto Esse aqui é o terceiro reagente Que é o que eu vou colocar No teu carro Ó E Embalagem Estava aberta Não é lacrado Não é um óleo Que tá aberto Tá lá dentro Já do meu uso Diário E lê aqui O que tá escrito aqui Vamos ver aqui ó Em português Se Opa Perdão Vem aqui Filma Se a cor É roxo Ou azul O valor do pH É igual Superior a 6,8 Ausência de ácido No sistema Então Você viu aqui ó Que desafio Filma aqui Cliente do lado É o seu nome mesmo Então É o TEO Ó Que desafio Responsabilidade hein Vou fazer isso Do lado do cliente Fazer o teste De reagente aqui Então ele tá acompanhando O caso E a gente vai colocar O compressor É novo Mas com óleo Bom No teu carro E a gente Pra salvar O resíduo desse óleo Que deu acidez Tá no carro dele Você vai ver daqui a pouco O que a gente vai fazer Carga de gás Pensa num gás bom Que chama Cleia É o antigo nome Maxi Ken Gás poderoso Você olha lá Curte no Instagram Que você vai ver Esse gás E a gente tá trabalhando Com ele É um gás 100% americano Já sangramos Aqui ó Já tá Zerado E agora A gente vai Colocar O A carga de gás Aqui com o gás Maxi Ken Você vai ver Que que esse gás É capaz de fazer Aí Você vai ver Que bacana Montamos aqui O carro do TEO Né O carro Puta cara bacana Pra caramba Tá ali ó 5.6 Né TEO Não chegava nisso Não baixava Menos que 17 5.6 Carro ficou bom Pra caramba É uma pena É uma pena que eu não trouxe A câmera térmica Que se não Eu falei pro TEO Que eu ia tirar Temperatura Aqui do 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 Eu ia tirar Temperatura Do compressor Mas ficou legal Bacana Mesmo E Você gostou Não Tá Eu ia falar Você que gostou Dá o teu like Espera aí Que a gente vai colocar O ácido teste Tem mais uns 5 minutos De vídeo pela frente Espera aí gente Segura aí Que você vai ver Que legal Não ficou aquele Resíduo de óleo É Contaminado Aqui Que eu coloquei Um óleo muito bom No compressor Mas ficou resíduo No carro E eu tenho que salvar O resíduo do carro Você vai ver Que bacana Eu vou colocar aqui O Esse cara Que chama No Acid Que que esse produto faz Uma dosezinha aqui De aproximadamente Aqui Acho que uns 10 ml Ele vai tirar Acidez Do óleo Que tá no compressor Então Esse cara aqui Vai tirar acidez Tô com uma mão só Não repara a falta De estabilidade Da câmera não Como você vê Que simples Aqui tem uma válvula Ele não deixa O gás voltar Eu vou colocar Esse cara aqui Aí Nisso que eu coloco aqui Eu Empurro essa peça Preta aqui No que eu empurro Essa peça preta Não vai sair Não vai vazar Eu vou tirar Agora Esse bico aqui Tirei esse bico Joguei aqui Agora Eu vou vir aqui Caceringa O carro Tá ligado E eu tô Injetando o produto Tá vendo Com uma mão só Filmando Eu tô injetando Já foi Já foi Agora que ele já foi Eu posso soltar Vou tirar Esse cara Bem rápido Tirei E puxei Simples Agora você vai ver Esse cara aqui Na prática Vamos pegar Aquele óleo Do carro do Theo Lá ó Tá fazendo E a cueca Aparecendo aí Aqui ó A gente vai O óleo Que eu tirei Do compressor Do Theo É esse Eu vou mostrar Pra você O que o noácido É capaz Eu vou jogar Uma dose De noácido Em cima Desse cara Aqui ó Joguei uma dose Aqui E Vou Chacoalhar Esse cara Aqui Deixa eu ver Como que eu faço Aqui ó Theo Eu vou Chacoalhar Esse cara Deixa esse óleo Reagir Legal aqui Deixa eu chacoalhar Aqui ó Continuando aqui Theo Vamos testar Aqui Vamos ver Colocar aqui 2ml Desse cara Aqui Onde tá enxergando 2ml Puta que é difícil Ver 2ml Ó Espera aí ó Dá um tempinho Ó Pegando aqui ó 2ml Mais ou menos Ó Vamos ver 2ml Um pouquinho Mais 2ml Aqui ó Vamos pegar um pouquinho Foi um pouquinho mais Agora Eu vou pegar esse cara E vou jogar Aqui ó Uma mão só É horrível Né ó Você vai ver Que o Noace Vamos pegar Mais Uns 2ml Vou jogar Aqui Esse produto Italiano Ele é Da R.com É usado No Oriente Médio Você vai ver vídeo Em país Lá onde o ar condicionado Tem que trabalhar 50 100 graus Deixa eu só Ver se tá com zoom Aqui E opa Então a gente jogou No Acid aqui ó Ó Olha o que que ele fez Que que o Noace Faz com óleo Você viu que ele tava amarelo E ele Trouxe o produto Pra verde Verde Que que é Na tabela Aqui ó O verde Que que ele vai fazer Ó Então O verde Ele tá dizendo Ó Que o valor do pH Tá em 6,85 E ele tá aqui ó Moderada Concentração de ácido No sistema Ele tirou teu carro Que tava nessa situação E trouxe o resíduo Do teu óleo Pra verde Então ele salvou O resíduo Com mais um óleo Bom Colocou lá No teu carro Então a gente Vamos ver quantos graus Chegou teu carro Então viu que salvou O ar dele O carro Cento e poucos mil Né Theo Cento e poucos mil Opa Vamos ligar aqui ó Deixa eu ligar o termômetro Cento e poucos mil É muito pouco ó 4,8 Theo Pra tá 4 aqui É porque tá perto de 0 Lá no evaporador Tá Se você gostou Deixa o teu like aí É Teu carro No lugar certo Superar E Scope Car Teu carro no melhor lugar Né Theo Então obrigado ao Hermerson Aí que tem indicado Um cliente muito Gente boa É Muito obrigado aí pessoal Que esse fim de semana Doutor Iê Meus amigos Youtubers E tamo aí tá Forte abraço Fica com Deus E até o próximo vídeo Tá Superar Canal dos melhores Seguidores